O que é a cobertura da Associação do Legislativo Mineiro? Olá, boa tarde. São 2 horas 11 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Cristiano Silveira, do PT, e serão acompanhados remotamente pelos demais parlamentares como forma de prevenção à Covid-19. Neste momento, o deputado Betão, do PT, faz a leitura data da reunião anterior. Vamos acompanhar. Esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião e sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. momento em que vem à mesa requerimento do deputado Arlen Santiago solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 2089-2020 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Arlen Santiago, após o que é o requerimento submetido à votação nominal e remota e aprovado. Nesse passo, vem à mesa e é submetido à votação nominal e remota e aprovado, requerimento do deputado João Leite solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 1699-2020 seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 1040-2019, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Celis Laviola, após o que é o projeto submetido à votação nominal e remota e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1040-2019. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e remota e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2089-2020, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 1.699-2020, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, 4.031-2017, com a emenda número 1, 4.441-2017, na forma do substitutivo número 1, este prejudicando a emenda número 1, 4.958-2018, na forma do substitutivo número 1, e 5.496-2018, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 150-2019, e tendo esta sido encerrado, faz uso da palavra, para encaminhar a votação do projeto, a deputada Leninha, após o que é o substituto número 2, submetido à votação nominal e remota e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 150-2019, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 448-2019, e tendo esta sido encerrado, faz uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, a deputada Beatriz Serqueira, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e remota e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 448-2019, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, é submetido à discussão em votação nominal e remota e aprovado em primeiro turno, o projeto de lei números 894-2019, na forma do substitutivo número 2. Este, prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 919-2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado Zé Guilherme, após o que é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e remota e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 919-2019, na forma do substitutivo número 2. E suposto, são submetidos à discussão em votação nominal e remota e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei números 1026-2019, na forma do substitutivo número 1, 1182-2019, 1210-2019, este na forma do substitutivo número 1, 1373-2019, na forma do substitutivo número 1, e 1401-2020, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. A seguir, faz uso da palavra, para declaração de voto, o deputado Zé Guilherme, as deputadas André de Jesus e Laura Serrana, e o deputado Gustavo Santana. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. E agora, com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha, para proceder à leitura da correspondência. Leitura da correspondência, mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 98 de 2020, encaminhando o segundo relatório trimestral, com o tempo de... Perdão, seu presidente, estava fazendo a leitura aqui, mas o meu fone estava no mudo. Leitura da correspondência, mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 98 de 2020, encaminhando o segundo relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita, da despesa do Estado, e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19, durante a vigência do Estado de calamidade pública. Mensagem número 99 de 2020, encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 1016 de 2019. Essa é toda a correspondência, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Guilherme. Dando sequência, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Deputado Cleitinho Azevedo. Na sua ausência, passo para o próximo orador, deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Me ouvindo, senhor presidente? Estamos sim, deputado. Perfeitamente. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria aqui de manifestar sobre um grande problema que está acontecendo hoje no nosso Estado de Minas Gerais, que é a questão da seca. Esta seca que está sendo gravíssima. Uma seca que afetou todo o setor do agronegócio, especialmente da pecuária e também da cafeicultura. Na realidade, o que nós vemos hoje podemos falar que é a maior seca da história de Minas Gerais. São mais de seis meses sem chuva, quando eu falo de história de Minas Gerais, na região cafeira. É uma situação gravíssima. O que nós estamos vendo hoje é sinal, assim, de muito sofrimento dos produtores que investiram muito na cafeicultura. Senhor presidente, só um minutinho, que tem um outro áudio ligado aqui que está aparecendo. Isso, a televisão da TV Sem Verde também estava ligada. Mas o que está acontecendo hoje é que seis meses, a região sul e sordoeste de Minas, que tem ali uma produção de café, podemos falar aí, aproximadamente 300 mil hectares de café, de lavouras cafieiras, produzindo em torno de 10 milhões de sacas de café. e que teve uma super safra, que teve uma safra muito positiva esse ano, capitalizou bastante aí o nosso setor. Mas, o que nós vimos é que o normal de nossa região é que entre abril e setembro costuma dar algumas chuvas, umas chuvas que acabam mantendo ali as lavouras em bom estado. já diante de uma safra maior e que as lavouras acabam tendo aí um desgaste. E aí, com esta seca fora da normalidade, essa é a realidade, fez com que nossos produtores de café já vendo aí o colapso. Essa é a realidade. O ano que vem que prevíamos ter uma safra média para boa, não igual a deste ano, nós já podemos falar de uma safra muito baixa, mas muito baixa. Grande parte dos produtores já podem falar de safra zero, não vai produzir nada. E, essa semana, eu estive no meu município onde eu sou nascido e criado, fui até prefeito, que é Jacuí, São Sebastião do Paraiuso também, e no município de Fortaleza de Minas e também no município de Monte Santo de Minas e Itamogê. Olha, é assustador, assustador. Lavouras de café aí de três anos de idade em regiões arenosas estão morrendo, morrendo mesmo. Lavouras que pode passar a marca, passar a grade e arrancar e perde o tudo. Lavouras que entrem em solos um pouco mais argilosos estão vivas, mas aquela florada que estava prevista agora esquece, não terá. E o que nós vimos inclusive, lavouras irrigadas tendo muito problema, não terá produtividade esperada devido a alta insolação. Então, realmente o clima foi totalmente adverso e realmente o prejuízo é muito grande, muito grande. vir produtores que se emocionaram, choraram, não sabem como vai pagar suas dívidas, vir vários produtores que estão já vendidos no café na venda futura, já receberam insumos em troca, não terá esse café para pagar o ano que vem. Pessoas que fizeram, a gente fala que trava, né, já trava o preço do café num valor já definido para entregar o ano que vem, só que ele não vai ter o café e aí ele é obrigado a entregar esse café, provavelmente o café vai subir porque vai faltar café e aí ele vai ter que comprar café caro para entregar mais barato, então isso é horrível, essa situação é muito séria, situação é muito grave. E o objetivo, inclusive eu fiz vídeo dessas pessoas, encaminhamos para o presidente Bolsonaro, encaminhamos também para o nosso governador Romero Zema, que hoje até já manifestou que viu o vídeo, para a secretária de Agricultura, para a ministra de Agricultura, estarei encaminhando hoje também para as entidades bancárias, Banco do Brasil, Cicobi, porque, e para as empresas também, que tem empresas que financiam direto o produtor e muitas cooperativas, né, então, posso dizer que grande parte de nossos produtores de café não terão café, não terão renda o ano que vem, a partir de agora, né, porque esse ano foi um ano positivo, o pessoal estava saldando as dívidas, pagando contas, né, fazendo melhorias na propriedade, investindo no café para o próximo ano e resultado, não vai ter produção. então, aproveito essa fala para fazer aí um apelo, né, ao presidente Bolsonaro, à ministra Tereza Cristina, às entidades, né, como Faheng, Ossing, né, que é o proprietário de Biel, o governador e também a secretária de Agricultura, né, para que busque uma alternativa de prorrogar suas dívidas, achar uma forma que esse produtor tenha condição de ainda investir no café este ano para que daqui dois anos ele tenha produção, porque o ano que vem a produção vai ser horrível, vai ser muito baixa. Isso vai impactar na renda do produtor que não terá, vai impactar na renda do município que pode ter certeza que vai pagar a casa e é muito preocupante porque às vezes o prefeito não sabe avaliar o que está vindo por aí, mas no ano que vem não vai ter a panha de café e muitas famílias inclusive urbanas eles vivem da panha do café eles trabalham dois, três meses panhando o café e depois aquele recurso ele compra alimentos o ano inteiro ele fica tranquilo nessa parte e passa a ter o recurso para costear o ano não terá o ano que vem. Então muitos municípios vão ter problemas social o que vai ser de gente que não vai ter salário que não vai ter renda e vai atrás da prefeitura não vai ser público. Então eu já estou antecipando um colapso nesses municípios que vivem que tem essa dependência completa da cafeicultura. Muito preocupante essa situação. então vejo que é hora do nosso presidente da república ministro governador banco do Brasil psicobi outras entidades financeiras buscarem uma estratégia de aliviar o sofrimento desses produtores. Aí o pessoal pode falar mas agora começou a chover inclusive no dia que eu estava lá conversando os produtores nesse dia inclusive choveu. Esta chuva ela é muito bem-vinda e ela vai ajudar o pé de café a recuperar para produzir daqui a dois anos. Mas para essa safra já foi. Para essa safra a lavoura teria que estar bastante enfoliada bastante vestida é o nosso fala popular ela teria que estar também totalmente completa mesmo verde mesmo com muita sequência e ao que estava em março ela estava maravilhosa e Manuel tem agora hoje o que nós temos a gente fala na roça é lenheiro não vem folha o café secou mesmo parece que passou uma geada parece que passou um pouco inclusive o dia que o governador foi a São Sebastião do Paraíso na quinta-feira passada foi lá ver nossas estradas e o governador inclusive eu mostrei para ele lavouras nessas condições ele falou aí ó governador isso aí o ano que vem não produz nada daqui a dois anos e tem lavoura que está morta o produtor não tem mais como salvar essa lavoura vai ter que plantar novamente ou abandonar abandonar aí a sua atividade mas enfim então essa é a minha fala nesse sentido é um apelo às autoridades às lideranças para que olhem com carinho para nossos produtores principalmente os pequenos produtores que a família vive daqui não tem outra atividade mas também o médio o grande produtor também tem muita gente em situação muito difícil e a situação realmente vai piorar mais a medida que vai vencendo as suas coisas seus financiamentos então é o nosso apelo a todas as autoridades e vamos inclusive estou propondo aqui uma audiência pública propondo uma série de ações espero que a FAENG possa mobilizar aí também as entidades financeiras ao CENG das nossas cooperativas que nossas cooperativas busquem uma forma de apoiar e ajudar a dar uma amenizada na situação dos nossos produtores de café mas agora vou falar de coisa positiva recebemos em São Sebastião do Paraíso o nosso governador Romeu Zeno o governador tem sido um exemplo de humildade de capacidade de uma equipe muito preparada tivemos a alegria de receber o nosso governador também o secretário Igor Igor que tem feito um belíssimo trabalho também Matheus Simões e todo o estágio do governo várias pessoas todo não mas algumas pessoas na área de obras eu sou secretário Fernando Macato que também tem sido uma grata surpresa estava com a sua equipe lá também e foi a São Sebastião do Paraíso conhecer um projeto que eu estou desenvolvendo com os municípios e tem lugares que os outros tipo o Filho que o prefeito lá Maurício já está fazendo já há um bom tempo que é rodovias de baixo custo baixo custo não significa baixa qualidade do contrário é de excelente qualidade a estrada que passa não é caminhão não é bitrem é tremião inclusive lá o produtor vai o engenheiro da obra disse que ali é comum passar esses tremhões com cana com laranja com fertilizantes principalmente os bitremes rodovias de altíssima qualidade mas qual é a diferença a diferença gente é que não tem aquele negócio de movimentar a terra pra lá a terra planagem das mais caras absurdas muitas movimentações de terra não tem nada disso nós fazemos o necessário pra que tenhamos uma estrada boa ou seja você pega uma estrada vicinal que normalmente ela já tem uma largura de 8 7, 8, 9 metros 10 metros você apenas faz ali a rampa limpa as beiradas da estrada aonde tem umidade você faz ali a drenagem e aonde não tem umidade faz apenas as canaletas nas partes com umidade e o restante é apenas o sub-leito a sub-base e depois a base e base é comum normal o que o DR pratica em qualquer lugar e eu falo porque quando eu era prefeito já fui há 20 anos atrás eu fiz a estrada e tá lá pra quem quiser ver inclusive essa estrada que eu fiz na época ela foi depois transformada em Rodovia Federal que é a BR-265 e transitar lá uma maravilha sem nenhum problema a parte que envolvia ali o leito a base perfeitamente então gente o governador viu e gostou aí ele viu a estrada executada viu a execução e viu que realmente é possível é possível sei lá de um quilômetro de estrada com 500 mil reais e quando coloca a prefeitura pra fazer e ela tem máquinas tem equipamentos você faz apenas com o recurso foi as verbas as emendas parlamentares inclusive minha nós coloca lá 500 mil por exemplo pra fazer 2 quilômetros porque aí o município entra com máquinas e você o município adquire apenas a massa e a distribuição daquela massa e também aquela parte de pintura anterior então gente não tem segredo é eficiência honestidade gestão é possível fazer grandes distensões de rodovias gastando muito inclusive foi o governador o governador pega um bilhão da FODENG fazer 3 mil quilômetros nos municípios é nos municípios que as coisas acontecem tem prefeito desonesto tem prefeito tem prefeito ruim de serviço tem mas não é a maioria não a maioria tem boa vontade tem seriedade tem capacidade e tem como fazer então é possível quando você faz uma rodovia dessas voltadas o que você aumenta a produção agropecuária melhora a condição de vida das pessoas na saúde na educação isso se paga em muito pouco tempo então esse foi o objetivo levamos o governador e gostou do que viu eu quero agradecer muito o governador Romulo Zema o Igor Ento que esteve lá nessas estradas vendo também o secretário Fernando Marcato eu espero que a partir dali nós possamos trabalhar um projeto para todo o estado com apoio de nossos deputados colocando emendas em parceria com as prefeituras então nobres colegas quem estiver nos ouvindo nos assistindo me procure que eu vou mostrar para vocês que possa visitar o Jacuí que estão fazendo para Fortaleza de Minas que possa visitar Nova Resende que estamos fazendo para lá para o distrito da Portúria visitar o São Sebastião do Paraíso que está em direção também a Guarquina e outros lugares lá em Ouro Fio tem muita obra mais de 100 que votam então presidente encerrando e agradecendo ao governador também pelas obras da MG 050 na região Passos que demorou muitos anos a acontecer as São Sebastião do Paraíso aconteceram muito antes mas agora aconteceu as tão esperadas obras de Passos e esperamos continuar mais obras não só em Passos mas também de São Sebastião do Paraíso onde solicitamos inclusive antecipação de cronograma muito obrigado um abraço para os nossos colegas aí e também os telespectadores obrigado deputado Antônio Carlos Arantes nossa próxima oradora deputada Celise Laviola boa tarde boa tarde presidente deputado Cristiano boa tarde a todos os colegas que estão conosco presencial virtualmente boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia ou pelas redes sociais eu hoje depois da votação eu fiz o encaminhamento do meu projeto mas depois da votação eu precisei sair estava com com uma agenda e votei todos os projetos dos colegas mas depois eu precisei sair então não fiz a declaração de voto e eu estou vindo aqui presente para agradecer todos os colegas todos os colegas que aprovaram meu projeto que trabalharam para que a violência contra a mulher fosse mais uma vez diminuída para que a gente tivesse avanços nesse sentido para que a mulher que tem medida protetiva possa ter seus dados enquanto servidora pública sigilosos resguardados para que ela não sofra ainda maior assédio ou violência com relação a esse tipo de problema então é um avanço nós mulheres temos trabalhado nessa casa com apoio dos homens parlamentares e o deputado presidente nesse momento Cristiano da Silveira é um que sempre tem nos apoiado nessa causa então a importância que tem da nossa luta nesse sentido nós estamos no mês do combate prevenção ao câncer de mama no outubricosa e é até significativo um projeto desse ser aprovado nessa época tudo que diz direito as mulheres tudo que é para respeito e prevenção da nossa identidade da nossa forma de ser das nossas características femininas então tudo isso é importante para a gente precisa ter um destaque sim na nossa legislação né estamos sendo cuidados e a Assembleia de Minas está fazendo história nesse sentido cuidando das mulheres cuidando dos nossos direitos cuidando dos nossos interesses lembrando que nós temos uma comissão permanente de defesa dos direitos das mulheres né poucas casas tem e aqui na Assembleia nós somos pioneiros nesse sentido aqui em Minas tivemos aí a deputada Marília Campos à frente desse trabalho conosco na legislatura passada e hoje estamos mantendo esse trabalho então eu quero agradecer de forma muito especial a todas as mulheres deputadas que tem estado aí conosco nessa luta e de forma carinhosa a todos vocês homens que tem apoiado os nossos problemas e defendido os nossos direitos sou grata hoje aos colegas pela aprovação do projeto sou grata a Minas Gerais por estar se destacando na defesa dos direitos da mulher obrigada presidente um abraço lembrando que já estamos com muita saudade de todos vocês em especial do nosso presidente foi meu companheiro na comissão de direitos humanos na última legislatura obrigado deputada Celise parabéns pela aprovação do seu projeto no dia de hoje na reunião extraordinária matéria muito importante para as mulheres da nossa Minas Gerais parabéns e obrigado pelo carinho dando sequência nosso próximo orador deputado doutor Jean Freire direto do Vale de Aquitio Olá senhor presidente eu acho que só de ver o nosso cenário aqui sabe que é direto do Vale de Aquitio da minha querida Itaubim boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados e deputadas mineiros e mineiras de uma maneira muito especial ao povo dos vales do Jequichonha e Mucuri senhor presidente o que me traz aqui hoje a fazer essa fala dirigida aos mineiros e mineiras mas muito específico em primeiro plano eu quero falar aos deputados colegas deputados e deputadas nós estamos iniciando essa semana o projeto do PPAG a participação popular do PPAG Plano Plurianual de Ação Governamental onde essa casa é pioneira no país há anos que essa casa vem levando o PPAG para discussão popular levando até as pessoas e trazendo até das pessoas opiniões nesse ano um formato diferente devido a pandemia da Covid-19 então nós não estamos podendo ficar tão próximos do povo mas não nos impede de ficar junto a luta do povo então nos outros anos eu que tive o prazer sempre falo de ser vice-presidente da deputada Marília Campos na comissão e hoje estou como presidente já vamos para o meu quarto ano de presidente na comissão tivemos a felicidade de levar o PPAG até o interior de retornar ao interior na discussão popular fazendo o papel de ir até as pessoas ouvir as pessoas em momento de crise é muito importante ouvir as pessoas principalmente em todos os momentos mas principalmente no momento de crise onde nós escolhemos opiniões fantásticas do PPAG sai não só as emendas populares mas sai requerimentos sai projetos de lei sai políticas públicas então quero pedir primeiramente o apoio dos deputados e deputadas o processo se iniciou essa semana estamos tendo reuniões de maneira remota ouvindo as questões dos grupos temáticos na questão da saúde segurança pública enfrentamento à violência doméstica todas as questões de direitos humanos educação a questão da água do difícil convívio com a seca somente na região norte no vale de Itionha então é interessante que os colegas deputados e deputadas fomente essa ideia nas suas regiões para que as pessoas passem a participar que entrem na plataforma da assembleia que dê suas opiniões a semana próxima eu estarei na audiência de maneira presencial na comissão de participação popular em Belo Horizonte junto com membros do governo para discutir o PPAG e no mês de novembro no dia 18 nós iremos encerrar o processo e aí vamos passar a discutir junto com os consultores da casa da assembleia legislativa e do governo recebendo todas essas demandas advindas da população quero aqui também aproveitar caros colegas deputados e deputadas para ressaltar a importância dos consultores da assembleia legislativa eu não me canso de falar a capacidade técnica dessa casa sem sombra de dúvida é a assembleia do país mais bem formada do ponto de vista técnico com respeito a todas as outras tem nos apoiado durante todo o processo do PPAG acho que esse novo formato que teve aqui o aval e todo o comprometimento do presidente Agostinho Patrus acho que esse novo formato vai nos ajudar muito em outros anos talvez apesar de ser feito de maneira remota mas ele pode vir a agregar nos outros anos ele pode ser um fator a mais e que nós possamos passar o ano inteiro discutindo com o povo preparando principalmente uma luta que eu tenho travado e uma ideia que eu tenho colocado da gente tentar levar o plano plurianual de ação governamental para ser discutido nas escolas é uma maneira de politizarmos os nossos jovens de fazer o jovem participar da decisão orçamentária do estado de Minas Gerais isso é fundamental então é uma luta minha na assembleia legislativa eu quero levar quem sabe esse novo formato vai ajudar não que vá permanecer esse formato e tirar outro formato eu acho que esse vai agregar a mais nos outros anos então eu quero aqui pedir a todos os mineiros e mineiras dê a sua opinião participe ainda há tempo de participar dos grupos temáticos de participar da plataforma na assembleia legislativa de dar a sua opinião por isso eu quero reforçar esse pedido também aos colegas deputados entre em contato com os sindicatos com o terceiro setor das regiões que vossas excelências representam das universidades das escolas dos diretores para que eles possam participar na assembleia legislativa e dar as suas opiniões isso é fundamental deixo aqui o meu abraço a todos e todas e que nós possamos apesar da pandemia este ano fazer um processo de PPAG muito participativo mas para terminar a minha fala eu não poderia deixar senhor presidente caros colegas deputados e deputadas fazer um questionamento é muito importante a gente sair da assembleia ir até as pessoas fazer esse questionamento ouvir as pessoas levar a assembleia legislativa e trazer das pessoas pontos fundamentais para ser incluídos no PPAG frutos de participação popular várias políticas públicas foram formadas várias lutas de enfrentamento à violência doméstica de enfrentamento à violência sexual ao trabalho infantil das nossas crianças e adolescentes mas as pessoas vão começando a desanimar porque nunca se pagou tão mal o recurso do PPAG como o que aconteceu no último ano de 2019 e eu quando fui fazer a minha fala de encaminhamento a votação do PPAG naquele momento eu recebi um telefonema e uma mensagem do secretário de planejamento isso ano passado e ele me garantiu que este ano seria pago os 20 milhões olha até o momento foi pago 0,82% é triste isso isso é triste nós não podemos fazer isso com as pessoas nós damos com uma mão e tiramos com a outra damos a capacidade as pessoas de participarem do PPAG de maneira popular e depois não cumprimos senhor presidente então é um absurdo a cada ano o cumprimento vem sendo menor ainda então eu estou defendendo nessa casa nós deputados temos as emendas parlamentares impositivas mas eu estou defendendo emenda impositiva tinha que ser a emenda do povo só de só de vindo os clamores populares ela tinha que ser impositiva e o PPAG era essa oportunidade eu estou com a proposta de emenda uma PEC nessa casa que teve assinatura também do grande companheiro professor para que nós possamos reviver é uma situação que com apoio do senhor presidente Agostinho Patruz e de quase a totalidade dos deputados para que nós podamos fazer um verdadeiro orçamento participativo e já teve no passado por sinal o pai do senhor presidente foi quem encampou essa ideia rodou o estado de Minas Gerais junto com o judiciário com a promotoria com o legislativo e o executivo levando essa proposta que 1% do orçamento fosse de ideias populares então nós temos que encampar isso e levar mais essas propostas até as pessoas colher mais dados mas não desanimá-los porque repito se a promessa que fez não for cumprida vai ficar muito feio vai ficar muito feio senhor presidente nós esperamos que o governo do estado pague os 20 milhões e eu não aceito como desculpa dizer que é por causa da pandemia haja visto que das propostas populares nós temos propostas que vai ajudar a criar emprego e renda que vai ajudar a cultura que vai ajudar as quilombolas que vai ajudar o enfrentamento à violência doméstica e isso no momento de pandemia se faz mais necessário ainda então eu quero deixar aqui a minha indignação em relação ao pagamento espero que o governo honre o que prometeu e pague as emendas populares é o que eu espero que as pessoas que participam do PPAG olha deve ter aproximadamente uns 3 anos ou 4 anos consecutivos que vou dar um exemplo que os companheiros do SOS FANAD tem participado e até hoje tem sido o mínimo domínio domínio que as políticas que eles colocaram chegou não chegaram 1% 2% do que eles propuseram então isso não é correto é dar com a mão e tirar com a mão isso não é correto então quero deixar aqui esse pedido fica aí esse pedido ao líder de governo ao vice-líder do governo deputado companheiro que desenvolve tão bem a sua função Guilherme para que nós possamos avançar e avançar e avançar cada vez mais é isso que eu espero isso é verdadeiramente participação popular muito obrigado senhor presidente obrigado deputado doutor Jean parabéns pelo trabalho que tem feito na comissão de participação popular e boas iniciativas que vossa excelência apresenta dando sequência deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues na sua ausência o próximo orador deputado carlos pimenta boa tarde meu caro presidente cristiano boa tarde senhoras deputadas senhores deputados eu quero abordar nessa tarde dois temas o primeiro deles é dando sequência a minha fala de ontem quando eu fiz uma fiz uma veemente crítica ao governo ao presidente Bolsonaro quando ele disse através da grande imprensa de que a vacina da covid ela não teria ela não seria vamos dizer assim uma exigência uma imposição do governo uma obrigatoriedade do governo em aplicar em toda a população eu eu não achei correto isso porque a gente está vendo aí o sacrifício que nós estamos passando a dificuldade da classe médica de dificuldade dos hospitais dos governos estaduais eu acho que o governo foi muito infeliz porque ele deveria sim pelo contrário é dizer que o governo faria ou fará todo esforço necessário se possível até mesmo com a busca ativa das pessoas que precisam ser vacinadas vacinadas e o governo falou exatamente o contrário depois desse episódio de ontem eu escutei hoje uma fala um vídeo do governador Romeu Zema que participou de uma reunião com o ministro Pazuello e o governador se colocou à disposição de todo o povo de Minas Gerais elogiando a atitude do ministro Pazuello em fazer convênios com algumas instituições que estão produzindo as vacinas aqui no Brasil a Fiocruz com a vacina de Oxford a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro com a vacina de Oxford e o Instituto Butantan com a Coronavac que é uma vacina chinesa e o governo falou que Minas vai fazer tudo que for possível fazer que a logística de distribuição dessa vacina ela já estaria garantida pelo governo de Minas em todos os municípios mineiros isso aí demanda uma verdadeira operação de guerra porque é uma vacina que precisa estar em refrigeração e não pode ser transportada por qualquer veículo ela tem que ser transportada por veículos próprios imagina distribuir essa vacina em 853 municípios garantindo a vacinação da população de Minas Gerais e o governo muito entusiasmado o governo Zema e eu fiquei muito feliz com o governo Zema mas agora de tarde a imprensa nacional fala que o Bolsonaro desautoriza Pazuello sobre pacto por vacina chinesa parece uma brincadeira um trem desse né a gente parece que nós estamos vivendo um cenário de filme de terror porque enquanto o ministro fala alguma coisa o governo brasileiro vai lá e desautoriza o ministro que está inclusive recluso em isolamento social por ter sido contaminado pelo vírus do coronavírus pela covid mas numa reunião com os ministros certamente deve ter sido uma reunião remota online traz esperança aos governadores do Brasil todo e agora o Bolsonaro desautoriza o Pazuello parece que é a repetição de um filme de terror que aconteceu há pouco tempo atrás com o ministro Mandetta e olha bem a alegação do senhor governador do senhor presidente da república que fala o seguinte olha que eu estou vendo estou pegando aqui o release da grande imprensa a adesão da saúde pública do Brasil que anunciou ainda a edição de uma medida provisora de 1,9 bilhão de reais para a compra do produto pegou o planalto de surpresa Pazuello foi fortemente cobrado por Jair Bolsonaro diante da leitura de que o ministro ingênuo politicamente acabou oferecendo a Dória ao governador Dória de São Paulo o grande palanque nacional da vacina um erro político semelhante ao de Mandetta na avaliação do planalto quando fez tabelinha com Dória numa das primeiras grandes coletivas de combate ao coronavírus no início do ano dá para acreditar um trem desse dá para acreditar que nós brasileiros que estamos aí na expectativa e na esperança de termos a vacina ainda este ano vamos ser podados desse sonho dessa esperança que está no coração de cada brasileiro porque está tendo uma brigazinha política uma antecipação das eleições de 2022 e o presidente Bolsonaro não quer ter ninguém na sua frente ora quem é Dória nesse processo se Dória tem indiferença com Bolsonaro se Bolsonaro tem indiferença com Dória os dois que resolvam para lá não é problema nosso do povo brasileiro não é problema dos médicos que estão morrendo dos enfermeiros que estão morrendo dos fisioterapeutas dos biomédicos dos assistentes dos hospitais que trabalham nos CTIs não é problema nosso não pelo amor de Deus a vacina ela não não tem nacionalidade a briga do mundo todo é para poder ter a vacina para poder vacinar 8 bilhões de pessoas no mundo todo os Estados Unidos está lá não quer nem saber está comprando as vacinas tem quatro vacinas norte-americanas da Pfizer da Johnson que estão aí está garantindo a vacinação dos 350 milhões de norte-mineiros você acha que a Inglaterra não está puxando a sardinha lá para a Inglaterra porque a Oxford está lá mas ao lado da Oxford nós temos o Instituto nós temos a Fiocruz da fundação Oswaldo Cruz um órgão secular que tem aqui no Brasil então cada um está procurando uma maneira de garantir a vacinação a vacina da Covid não tem nacionalidade ela tem que ter sim é segurança ela tem que ter sim a eficácia para poder vacinar as pessoas e as pessoas produzirem os anticorpos tem que ter uma oferta em abundância seja da Oxford seja a Coronavac seja da Johnson seja de onde for a Sputnik lá da Rússia se forem testadas e oferecerem segurança e oferecerem eficaz não importa pode vacinar o povo o importante é que a ciência fala essa vacina pode ser distribuída para a população agora nós estamos preocupados em trazer essa vacina sonhando tem gente que sonha ontem eu visitei a minha mãe tem 91 anos na casa dela aqui em Montes Claros e ela falou meu filho e a vacina será que já chegou será que eu já posso sair aqui da minha casa será que eu já posso dar uma voltinha lá na rua será que eu posso receber os outros filhos aqui me dar um abraço com lágrimas então as pessoas estão sabendo disso as pessoas mais idosas as crianças pergunta hoje uma criança de 3 anos se ela não sabe o que é coronavírus e se ela não sabe que a vacina vai chegar e vai chegar para salvar as vidas agora está aí o senhor presidente da república com a devida vênia com o devido respeito mas eu entendo de que nós não temos que estar preocupado com as eleições de 2022 quem é Dória nesse processo todo quem é Dória coitado é um sujeito lá que faz mais erra mais do que acerta agora mais não o presidente está vendo ali na frente está tirando todo mundo é um tratosão empurra para um lado empurra para o outro ele está vendo só o caminho livre para frente pelo amor de Jesus Cristo pelo amor de Deus eu não aguento mais ver as pessoas morrendo são quase 160 mil brasileiros que estão morrendo agora mesmo eu vi acabei de assistir agora na imprensa dizendo que um médico que já que tomou a vacina ele foi voluntário para receber a vacina e ele faleceu com sintomas de coronavírus então veja bem as pessoas os voluntários onde é que estão os voluntários os voluntários que precisam fazer parte dessa história do Brasil eles estão aí oferecendo a sua vida para poder testar uma vacina e a gente está vendo essa briga insana terrível impatriota para poder falar não não queremos comprar a vacina da China não ora seja da China seja da Rússia seja da União Europeia de onde for se ela for eficaz se ela for segurança se ela estiver sendo ofertada em abundância os brasileiros vão joelhar e agradecer a Deus por nós estarmos tendo a nossa vacina pelo amor de Deus coloque um ponto final nisso aí ninguém está querendo saber de política não somente a política essa política rasteira mesquinha essa política autoritária que a gente está vendo aí eu não tenho nada contra o presidente eu acho que ele tem acertado muito mas nesse ponto ele deu o chute num balde num balde de leite depois de tirar 20 litros de leite do peito da vaca meteu a bicuda nesse balde e está aí trazendo essa sabe assim essa indignação do povo brasileiro um outro ponto presidente que eu queria também tocar no assunto eu estive ontem recebendo lideranças políticas em Montes Claros e uma delas a vereadora Graça ela me falava assim o doutor Carlos Pimenta como é que está o programa Luz para Todos nós temos aqui na região centenas milhares de pequenos produtores que estão precisando dar luz na sua casa e eu fui pesquisar na internet como é que está esse programa de Luz para Todos aqui em Minas Gerais aqui no Brasil e aí vem fiquei até feliz com o título decreto do governo federal prorroga programa Luz para Todos até 2022 falei opa que beleza né Nelinha Nelinha quem tem um trabalho maravilhoso aí na na zona rural com as suas cisternas que matou tanta sede do povo milhões de pessoas tomaram água dessa cisterna que a senhora trabalhou tanto e esse decreto aí ó decreto programa Luz para Todos até 2022 aí eu fui Luz para Todos 2020 mais 1,1 bilhão é aprovado para continuidade das obras em 11 estados quando eu fui olhar os estados cadê Minas Gerais cadê Minas Gerais onde é que está Minas Gerais está ali o Acre a meta de eletrificar duas mil residências Amazonas 8.300 Amapá 7.800 Bahia 31.000 Goiás 2.000 Maranhão 8.000 Mato Grosso 3.000 Pará 16.000 Piauí 6.000 Rodônia 3.000 e Roraima 4.000 totalizando 95.000 novas ligações que estão incluídas nesse decreto e não tem Minas Gerais que coisa né a gente eu fico sem saber o que é o que a gente faz e eu fico pior ainda porque eu estou aqui em Montes Claros doido para estar aí na Assembleia para a gente poder estar levando essas discussões mais a miúde com mais força fazendo uma audiência pública na comissão de direito dos consumidores de direito de enfim dessa sua comissão Leninha né para que a gente possa saber o que que Minas Gerais vai apresentar qual é a alternativa de Minas Gerais por que que Minas Gerais não está cadê a Sermig eu acho que a Sermig está preocupada sabe o que que é gente é em privatizar aquela empresa e se ela privatizar essa empresa mesmo talvez eu esteja falando né diferentemente da Marília que eu estou vendo aí na tela da Leninha de vários outros mas se se for para ficar desse jeito inoperante sem uma proposta de revitalização sem uma proposta de ampliação do serviço de investimentos que privatizem logo pelo amor de Deus mas a gente vê uma situação dessa aqui na nossa região onde a gente tem milhares de pessoas precisando da luz para todos do governo federal com apoio do governo do estado e a gente vai lá no decreto e a gente vê Minas Gerais fora desse decreto dá vontade de chorar né então eu queria fazer um apelo para que a gente possa talvez fazer uma uma reunião na comissão de direitos humanos juntamente com a comissão de defesa do consumidor para que a gente possa chamar esse pessoal da CEMIG e falar o que aconteceu porque que Minas Gerais está fora do decreto desse decreto prorrogando até 2022 o investimento de 1,1 bilhão de reais e nós não vamos ter o programa pelo menos até hoje luz para todos ampliando para a população de Minas lá do nordeste do noroeste de Minas do norte de Quichon do Mucuri enfim dessas áreas mais pobres ou pelo menos mais esquecidas e que o povo aí está ainda na luz de vela na lamparina na lamparina e nós não vamos ter luz para todos quero agradecer me desculpem o desabafo mas são situações em que a gente não pode ficar calado porque a gente está vendo aí e o interesse popular o interesse do povo brasileiro do povo mais pobre do povo esperançoso está sendo jogado de lado em função de interesses outros muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta não havendo então outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 6.298 6.314 de 2020 da comissão de segurança pública e 6.557 de 2020 da comissão de direitos humanos publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dia 22 às 14 horas cordem do dia a ser publicada o cara o carousel e os deputados e os deputados e os deputados e os deputados